Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo, vou revelar um segredo meu aí, hein? Que eu pratico aí pra melhorar meu controle de bola e ter esse controle absurdo aí que eu já tenho. Graças a Deus, ah, garoto! Então, se você quer aprender os exercícios que eu faço pra melhorar o controle de bola, fica até o final aí, que são dicas valiosas, hein? Beleza? Mas antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e compartilha com os amigos aí pra gente poder crescer mais esse canal, beleza? Então, bora lá, hein? É nóis! Galera, então vamos lá, passo a passo. Primeiro exercício que a gente vai fazer, vou utilizar um pratinho, você pode estar utilizando o que você tiver aí pra colocar, e uma bola da Senda Atléticos, beleza? Fazemos em três passos em cada perna. Então, ó, toco a parte interna do pé pra frente, piso e volto, dando um salto pra bater de novo de chapa, jogando a bola pro outro lado. Então, ó, de novo. Um, dois, três. Pra passar pro outro lado. E aí eu vou executar a mesma coisa com a perna esquerda. Então eu vou bater pra frente, pisar, puxei e bato de volta pra eu poder dar sequência. Então como que ficaria? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. É importante você dar esse salto pra você ir sincronizando, certo? Você ir sincronizando essas passadas. E aí você pode ir aumentando a velocidade. Entendeu? De acordo com o seu rendimento, você vai aumentando a velocidade pra você poder fazer. Fechou? Então bora aí pro exercício aqui. Fazer uns exemplos. Galera, bora pro segundo agora, hein? Mesma estrutura. Três passos em cada perna novamente. Então, ó, empurrei com a parte de fora, piso na bola e puxo voltando. Pra mim, emendar com a perna esquerda. Aí eu vou fazer o quê? Na hora que essa bola estiver voltando, eu já toco com o lado de fora, piso e puxo. Toco com o lado de fora, piso e puxo. Toco com o lado de fora, piso e puxo. Ó. Isso aqui, ó. E aí, vai. Você pode começar com calma, devagar, e depois você acelera. Quando você for acelerar, aí você tem que colocar um saltinho, que aí fica mais fácil de fazer e fica muito bom o seu controle de bola. Tá certo? Vamos fazer os exemplos aqui. Galera, vamos lá pro terceiro exercício, então. Esse aqui é muito massa de fazer. Vocês vão utilizar muito ele. Tem certeza disso quando vocês estiverem jogando. É uma penteada e uma travada. Então a gente usa as duas pernas agora. Um passo com cada perna, beleza? Então você dá a penteada e trava. Dá a penteada, trava. Aí o que que acontece? Cada hora você vai fazer com a perna. Eu dei a penteada com a direita, eu travo com a esquerda. Dou a penteada com a esquerda, travo com a direita. Ó. Direita e esquerda. Esquerda e direita. Direita e esquerda. Esquerda e direita. E aí, pessoal, você começa a acelerar pra poder fazer um pouquinho mais rápido. Entendeu? Pra melhorar o seu controle de bola. E aí, vai. Beleza? Então, se liga no Zezinha Plus aí. Galera, então vamos lá pro quarto aqui, controle. Muito fera. Esse é um pouquinho mais complexo, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Vamos lá. Primeiro, vou fazer o chicletinho. Arrastou, pisou, traz de volta. Beleza? Ó, de novo. Arrastou, pisou, traz de volta. Quando você trouxer de volta, ó, que você puxar essa bola, você vai tocar com o lado de fora, jogando a bola pro outro lado. Pisa de novo, certo? E já vem com esse outro pé pra poder fazer ao contrário. Ó. Então, cada hora, você vai iniciar com a perna. Primeiro, eu vou iniciar com a direita. Então, arrastou, puxou, toca de fora, puxa. Esquerda, puxa. Direita, puxa. Esquerda, puxa. Direita, puxa. Esquerda, puxa. Direita, puxa. E a gente tenta fazer com mais velocidade. Então, ó. Puxou. Galera, vamos lá pro quinto exercício, o último aí, que é uma manobra que o Falcão faz muito, certo? Quando ele tava jogando, né? Hoje, ele já tá aposentado, mas... Que é muito bacana e funciona muito pra você poder tá fazendo também na hora do jogo aí. E melhora muito o seu controle. Como é que funciona? Primeiro, vou pisar na bola, certo? Vou arrastar essa bola, vou dar uma penteada nela. Na minha frente, beleza? E aí, eu vou dar uma pedalada pra dentro, ó. Vou fazer isso. E aí, a mesma perna que eu pedalei, eu volto pra buscar a bola. Dou a penteada de novo, pedalo pra direita. E vou pra buscar a bola novamente. E aí, você vai dando sequência, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, vai. Começa devagar. Não precisa começar com salto, tá vendo? Eu não estou saltando. Aí, depois, você inicia pra fazer mais rápido. Pra você ir ganhando velocidade e controle de bola. Tá certo? Beleza? Se liga nos exemplos aí. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, se vocês gostaram do vídeo aí, deixa nos comentários aí. Deixa um like aí pra ajudar a gente. Que eu vou estar fazendo uma segunda parte aí do controle com exercícios novos pra você poder treinar em casa e melhorar seu controle absurdo e arregaçar aí na sua pelada. Beleza? Fechou? Então, fica com Deus. Um abraço. E bons treinos pra vocês aí. Fui!